Música Olha a cagada que deu aí na frente, velho Olha a cagada Música 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 Girou, deve ter girado Girou, pegou pela lateral e girou É, pegou aqui, pegou a lateral e fez girar Música Tudo bem com você, mocinha? Só o susto Porra, é foda Cara, eu não escutei o barulho Música 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 Legenda Adriana Zanotto